Ó, deixa eu dar bom dia aqui pra minha querida Lila. Lila que trabalha com técnicas integrativas, com medicina integrativa. Conheci a Lila na minha gestação, onde ela cuidou de mim na minha gestação e me ajudou bastante. Aí, recentemente, eu aqui sofrendo, tô sem TP, eu aqui sofrendo, voltou. Eu sofrendo, gente, eu sinto muita dor nas costas, principalmente quando eu tô assim com muita tensão. E aí eu disse, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Pois é, aí falei, Lila, ela disse, eu vou fazer uma acupuntura. Quando ela chegou, ela me apresentou uma outra técnica, né? E pra você também que gosta de terapias integrativas, corporais, assim como eu, essa você vai se encantar. Ela utiliza uma técnica, além de relaxamento, né? Massagem corporal e tudo mais. A mocha-terapia é indicada aí pra uma alternativa, pra aliviar dor, tensão, né, Lila? No corpo, assim, em diversas partes do corpo também, né, Lila? Isso que é boa a gente falar pro pessoal de casa. Você conhece? Já fez? Então, manda mensagem pra mim, faz a sua pergunta pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, pelo meu Instagram, stefania.fernandes e também pelo 3217-2900. Bom dia, Lila. Prazer em te receber aqui. Obrigada. Primeiro de tudo, conta pra gente o que que é a mocha. Ela falou, Stefania, eu vou fazer a mocha em você. Eu disse, mocha? Aí ela é, calma. Aí eu disse, então tá, o que que é a mocha, Lila? A mocha é... É um prazer estar aqui, obrigada. Eu é que te agradeço. A mocha, ela é um bastão feito da planta artemísia, né? E ela é utilizada pra terapia termo... Térmica, né? Terapia térmica, é uma terapia térmica. Nós utilizamos a mocha, acendemos ela, né? E o calor dela, tonificamos pontos de acupuntura. Utilizamos a medicina chinesa junto, né? Aham. E... A mocha também é uma terapia chinesa. Olha só, essa imagem aí, pra mostrar mais especificadamente pra vocês. Explica aí pro pessoal de casa. Eu tava... Eu utilizei a agulha junto com a mocha. Essa mocha é chamada... Ah, aí você utilizou as duas. As duas juntas. Que é pra diminuir, principalmente, o ponto de tensão, onde tá inflamado. Ah... Olha, gente, aí sou eu, tá? Essa daí. Essa aí sou eu, ela tá fazendo em mim. Então, quer dizer que a mocha pode ser utilizada tanto com agulha, como sem agulha. Sim. Ela... Ela... Nós utilizamos o bastão. Acho que tem outra imagem. Olha só, essa daí é o bastão de mocha. Não. Essa é a mocha que a gente diz que é a... Ah... Pra utilizar com essa agulha. Isso, pra utilizar com essa agulha. Eu coloco ela na agulha, deixo um tempinho porque ela vai aquecer a agulha. Tem a fumaça. A fumaça, ela também, ela é analgésica. Ela tem efeito sedativo. Como se fosse um sedativo. Aham. O cheiro, a gente utiliza a aromaterapia, né? Aham. Com o cheiro da mocha, ela tem efeito calmante. Aí, a fumacinha, ela libera um óleo no corpo e esse óleo tem efeito analgésico. Também, né? Olha só, essa fumacinha que vocês estão vendo aí. Então, ela, além de ter um efeito analgésico, né? Sim. O aroma também traz... Ela é calmante. Acalmante, traz relaxamento. É, realmente eu fiquei bem mais relaxada do que eu estava antes, né? E olha só, Estefânia, dói, queima? Não. Não, não dói, não queima, né? Dói no ponto. No ponto. Mas a agulha em si não dói. Não, a sensação é de calor, né? É o calor. Quanto mais próximo da pele, mais você vai sentindo o calor. Aham. E aí, tem um determinado tempo pra tirar, pra que não chegue a queimar. Sempre com essa preocupação e o cuidado, né? Pra que não queime. Olha só, mocha faz parte das terapias integrativas, que a Lila faz. Além da acupuntura, né? Ela fez primeiro em minha acupuntura, depois ela fez a mocha terapia. Por isso que eu decidi trazer e apresentar pra vocês. Achei super curioso, eu ainda não tinha feito, né? Eu disse, vou mostrar pros meus telespectadores. E assim, muitos me perguntaram. E, gente, realmente é algo que deixa a gente mais leve, libera as tensões. E isso faz muita diferença. A gente tem outras imagens aí da mocha e das formas que utilizam a mocha, né? Sim, sim. Como usar ela na dor? Eu gosto muito de utilizar ela na dor crônica. Aquela dor que há mais de um mês você tá sentindo. E eu utilizo ela junto, em conjunto com a acupuntura, né? As agulhas, coloco as agulhas no corpo. Olha, eu trouxe até as agulhinhas aqui. A gente já falou diversas vezes sobre a acupuntura. Fizemos a acupuntura aqui no programa. Olha só. Essas são acupunturas sistêmicas, né? É. A agulhinha é bem pequenininha, gente. Bem fininha, viu? Por isso que não dói, né, Lila? Muito fininha. Eu tenho pavor de agulhas. Quer dizer, o pessoal, se a gente tem pavor de agulha e faz acupuntura, Lila, e esse daí? Explica pra gente. Essa é a mesma, essa daí é pra dor lombar, né? Aquela que tem, quem tem hérnia, sofre com a dor lombar bem pesada. Então, eu utilizo muito a acupuntura pra dor lombar, pra hérnia, né? Pra dor de hérnia, que é crônico. Aquele que é o conezinho, a gente chama de mochelã. Volta lá novamente, meninos. Dá pra voltar? É o que tá na barriga da pessoa, né? Pra que que... Essa daí que você tá falando? Isso, é a mochelã. Ela tá em cima de um gengibre. Ah, em cima de um gengibre. Tá no nosso receptor, conhecemos o umbigo como um receptor universal de nosso. De energia. De energia e ele absorve com muita facilidade as essências, o aroma, os óleos essenciais. Então, utilizamos o umbigo pra dar uma tonificada geral no corpo. Aquela pessoa que tá mole há muitos dias, precisando daquela energia, daquele up, sabe? Então, a gente utiliza a mocha pra isso também, junto com o gengibre. O gengibre dá aquele frescor. O gengibre é raiz. Então, utilizamos também o gengibre junto com a mocha. Não sabia, gente. Olha só. Por isso que tem gente que tampa o umbigo, né? Porque as pessoas tampam o umbigo porque o umbigo é... É, pela física quântica, nós temos camadas energéticas. E o umbigo, ele é um dos centros energéticos do nosso corpo. Ele é ancestral, né? Nós viemos e comemos e iniciamos ali a vida através do umbigo ligado à nossa mãe. Então, é tripa do meu umbigo, mamãe dizia. É tripa do meu umbigo. Sim, então a mocha terapia já é uma prática assim milenar. Sim, ela é. Ela é utilizada há muitos anos na China. E aí veio pra gente dessa forma mais compacta. A gente utiliza muito a mocha carvão e a mocha cigarrete. Eu utilizo muito em grávidas. Pode também em grávidas? Em grávidas pode. Eu utilizo muito a mocha cigarrete pra virar o bebê. O bebê que tá na posição errada pra nascer, a gente consegue dar um empurrãozinho pra que ele se mexa e fique na posição correta. Olha aí a grávida fazendo tanta acupuntura. Eu fiz acupuntura na minha gravidez, né? Não fiz mocha, não conhecia, né? A Lila, mas pode ser feito também, né? Mas também não tinha o intuito de ter uma gestação de parto de via normal, né? Isso. Sempre foi... Eu utilizo muito pra quem também quer o parto normal, né? Por que que ele induz isso, vira a criança? Ele induz o que é? Bom, da maneira mais simples, temos pontos no corpo que mexem com as águas do nosso corpo. O bebê está no útero envolvido de água. Então, conseguimos fazer com que as águas, elas fiquem um pouco mais agitadas, como um mar. Agitado e o bebê se mexa mais. Mexa e vire. E vire, mas tem um tempo correto, né? A gente só pode fazer a partir das 32 semanas e esperar até 37 semanas pra ele virar. Porque depois das 37, vamos dizer assim, 34 semanas, o bebê começa a crescer muito e o espaço do útero fica pequenininho pra ele dar essa virada. Entendi. E Lila, onde que a gente pode estar fazendo a mocha? Mocha terapia? Bom, a mocha... Que parte do corpo? Eu fiz nas costas, tô vendo que a gente viu aí que pode ser feito na barriga. Onde pode ser feito? O único local do corpo que a gente não pode fazer é face. Porque a nossa face, ela é muito sensível. A calor, principalmente. Como é uma terapia térmica, nada de calor na face. Mas no resto do corpo todo pode fazer. Pode ser feito. Pode ser feito. Quando a gente muda, eu vou direto no ponto e trabalho ela. Na parte crônica, eu já utilizo outros pontos, outros locais de ponto, pra que equilibre, né? Faça o equilíbrio do corpo junto com a acupuntura. Sempre junto com a acupuntura. Eu não gosto de usar ela muito separada. Porque é um casamento perfeito. A acupuntura e a mocha terapia. Porque a acupuntura, ela faz a neuromodulação, né? Eu estou tonificando pontos neurológicos, né? Vamos lá. A gente coloca a agulha na pele. Então, tem receptores nervosos que mandam um comando pro corpo. Manda um comando pro cérebro e o cérebro deixa o resto funcionar. E a mocha faz o quê? Intensifica essa... 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 Ah, esqueci. Essa tonificação, a mocha, ela intensifica. Ela traz o calor, ela faz o sangue circular melhor. Ela traz o corpo... Faz o corpo funcionar mais rápido. Olha só, gente. Super interessante, né? Bom, e assim, o que é bom a gente falar e frisar que você não é... Não é tirando a medicação, né? Não. É unificando, né? É isso, Lina? É sempre integrando, né? Estamos aqui pra complementar. Complementando. Não pra que a pessoa troque a medicação. Quem tem hérnia toma medicações muito pesadas. Então, o que a gente... O que a terapia integrativa faz é fazer o complemento, é fazer um casamento. Pra que você fique melhor sem tanto medicamento pra dor. Porque os medicamentos pra dor, eles acabam com o nosso estômago. Sempre tem que estar tomando... Um alívio, né, Lila? É, é algo pra te deixar até mais seguro, assim, de que você vai ficar bom, né? Pelo menos é o que eu penso, assim. A cabeça da gente é muito importante em relação a tudo isso, né, Lila? Isso. Bom, gente, vamos lá. Olha, tem uma pergunta de telespectadora que ela tá dizendo que sente muita dor na barriga, na frente da barriga, porque ela disse que tirou os ovários. Se pode fazer murcha. Pode, sim. Acho que a dela já é crônica, né? Crônica, e deve. Pode até ter aderências, por isso também há... Aderências, exatamente. E aí, por isso da dor, né? A falta de órgãos, o corpo tenta se ajustar, então cria aderências, forma mais tecido naquele local. E aí... Como a mochagem? Ela vai agir na analgesia, né? Vai melhorar essa parte. Mas eu não tiro o trabalho de um bom fisioterapeuta pra dar uma liberada também nessa região. Porque precisa, quem tem aderência sente muita dor. E a aderência, ela vai repuxando a pele. Então, por dentro deve estar assim, puxando e aí causa muita dor. Aí um bom fisioterapeuta vai tentar liberar essa pele que tá grudada uma na outra e eu entro com a analgesia. Aí eu entro com a acupuntura e a mocha. E a mocha... Olha só, gente. Então, é um trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Academia também. Sempre os bons hábitos, né? Os bons hábitos, né? Quem sofre de fibromialgia precisa sempre estar integrado, fazer esse trabalho integrado. É uma fisioterapia, é a atividade, é uma boa alimentação. E entra as terapias pra aliviar e diminuir o consumo de medicamentos pra dor. Quanto e em quanto tempo, Lila? Comum, fora de crise, acupuntura uma vez por semana. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Isso vai segurando, assim, a respeito da dor que a pessoa sente? Vai melhorando muito. Quem tá em crise, assim, dependendo do tipo de dor, eu indico até três vezes na semana. Pra quem tem essa questão de... Da aderência, da dor. Então, em crise, é três vezes na semana. Fora de crise, é uma vez na semana. E eu tenho certeza que melhora, eu digo que 90%. É mesmo? Com certeza. Olha só, gente. Vocês estão vendo aí? A gente tá trazendo técnicas e práticas aí, até pra você economizar com remédicação, que não faz tão bem, né? A gente toma porque, enfim, tem que tomar. A gente, é muito efeito rápido, né? Nós queremos nos livrar da dor rapidamente. E aí vai medicação, vai medicação. E a gente podendo diminuir o consumo dessa medicação e fazer outras práticas que vai melhorar a sua saúde por completo, o benefício é alto. É bem melhor, né? Gente, que bacana. Bom, você falou que grávida pode fazer, né? Até quando, Lila? Até o final da gestação. Até o final da gestação. Sem problema. E qual a idade, assim, que a gente pode começar a fazer acupuntura? Não tem idade. Mas no caso de criança, aí nós vamos... A gente procura ter uma cautela, porque a criança, ela é o reflexo do adulto. Então, nós tratamos a criança dependendo de como o adulto tá precisando. O que é que é o adulto? A gente, tipo assim, o filho é reflexo da mãe, no geral, né? Então, se o filho tá ansioso, a gente pode fazer acupuntura. Desde pequenininho, três anos, quatro anos. Mas aquela mãe precisa também ser cuidada. Aquela mãe precisa ser olhada com carinho. Então, se ela não se cuidar, não vai adiantar eu trabalhar o filho. Gente, coloca o Instagram da Lila aí pro pessoal de casa. Acho que já ficou uma super dica pra você começar a semana cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, procurando uma atividade física, né? Pra você relaxar, ter um momento que seja seu, porque quando você também tá fazendo acupuntura, você tá olhando pra si, né, Lila? Porque tá fazendo aquele momento que é seu, é você e você mesma, né? E que você busca realmente esse relaxamento e é muito importante. Por isso que eu sempre gosto de trazer essas dicas aí pra vocês de casa, não só pra mulheres, mas como pra homens também, né, Lila? Sim, sim. Não tem... A gente não escolhe o paciente, né? Não escolhe o paciente. A gente vê a pessoa por completo. Ó, tem pergunta aqui de telespectador perguntando se pode ser usado no tratamento de câncer também. Maravilhoso. Só que com cautela, porque tem que ter, tem que ser pessoas especializadas que sabem tratar o câncer, né? Eu faço parte de um ambulatório social, ele é online, e a gente pega muitos pacientes com câncer e indicamos profissionais que estão ligados a essa área. Porque é uma área que a gente precisa de um olhar diferenciado. Entendi. Inclusive, a gente já até entrevistou aqui um médico oncologista que usa a acupuntura e outras técnicas integrativas no tratamento dos seus pacientes. Isso é muito importante da gente estar compartilhando aqui junto com vocês. É qualidade de vida, é melhor, melhorar mesmo aí o trato junto com as pessoas. Porque com dor, gente, é coisa horrível, né, Lila? Com dor ninguém vive. É, olha, esses dias eu tava mesmo assim muito cabisbaixo, sentindo bastante dor nas costas. Ainda tô sentindo, mas deu uma grande aliviada, porque realmente é um processo, né? É um processo. A gente vai consumindo a medicação, vai tentando se organizar, mas às vezes o motivo daquela dor nem sempre é só física, né? Às vezes é uma dor emocional e é uma dor de quem carrega coisas. Então, a gente tem que tratar sempre da premissa, né? O porquê daquela dor, de onde veio, de quando começou, o que aconteceu quando ela começou. Por isso que é importante continuar o tratamento, né? Isso, é. Eu sempre indico continuar. Não adianta fazer acupuntura, medicina chinesa, integrativa, ela não é um milagre. Ela tá aqui pra integrar, mas ela tá aqui, ela é devagar. É devagar. E é conscientizando sempre a pessoa de que ela precisa melhorar, de que ela precisa se observar. Nossa, que recado bacana que a gente trouxe aí na segunda-feira, né? Pra você que está nos acompanhando, pra começar a semana olhando pra si. Isso. Não é, Lila? Se cuidando, se gostando. Isso, se gostando. Tendo um tempinho pra si é maravilhoso. Nossa, vou fazer isso, viu gente? Na verdade, tô precisando. E ó, já fica aí a dica pra você também de casa. Segue o Instagram da Lila, que além da mocha, ela faz acupuntura, cuida da mente, do corpo. Eu adorei conhecê-la, por isso que eu tô compartilhando com vocês aí também, dessa experiência tão mágica que eu tive. Melhorei. Gente, eu tava de um jeito que eu não tava conseguindo nem baixar assim, né? Eu não baixava nada, ó tanto que eu já tô baixando, né? E isso eu tava segurando pra não ir ao médico tomar a injeção. Além do ânimo, né? É, além do ânimo, exatamente. Melhorou mais o ânimo. Melhorou mais o ânimo e eu sozinha com o Rafael José, dá a lei, Stefânia. Bom, mas é isso, ó. Gostou? Então compartilha também, conta tua história junto com a acupuntura, com a mocha, se você conhece, se você não conhece, tá vendo? E tem inúmeros benefícios pra sua saúde, tá? Não deixa pra depois, não. Faz agora, cuida agora da sua saúde, né? Logo no comecinho da semana é importante, né, Lila? Sempre, sempre olhar pra si. E eu agradeço o convite. Eu é que te agradeço por você estar aqui mostrando essa técnica. Eu quero que você volte pra fazer aqui, realmente, em algum dos meninos, em mim, novamente, ou em nossos parceiros aqui, mostrando como funciona a mocha mesmo ao vivo. Pode ser? Tá bom, pode ser. Pronto, ela volta e vai fazer também a acupuntura, gente. Ela trouxe até a agulha também. Essa aqui é auricular? É auricular e eu utilizo pra pessoas que estão um pouco mais sensíveis à agulha. Ah, é, né? Porque ela é mais fininha. Ela é a menorzinha. A menorzinha, tá vendo? Tá aqui. A gente vai fazer. A gente já fez aqui também, mas é uma maravilha, viu? Meu Deus. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Lila, obrigada. Bom dia, gente. Lila, minha querida, ó, segue o Instagram. Qual é o Instagram dela? Coloca aí, gente. A acupuntura em Teresina. Em Teresina. Lila tem de domicílio. Vai em empresas, né? Sim. Que é super importante. Dá aquele momento de relaxamento pras empresas. Aí, levar esse olhar de cuidado também pras empresas, que é super importante a gente tá trazendo. Lila, bom dia. Volta mais, volta sempre, tá? Também. Eu quero te ver já essa semana, já que tu disse que tem que fazer uma vez por semana. Por favor. Eu já quero, gente.